Vai, 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 vai embora, agora, vai Alec, te vira, te vira, bora, cadê, ele vai trazer pra cá, tá só parado, meu irmão, pra cima do ombro, isso, e aê, isso, Carlinhos, vai Alec, bora, vai dar pro Juninho ali, ó, vem cê dando, com o joelho, Carlinhos, bota, bota pra baixo, cê tá pra chamar o homem, bora, isso, bora, aí, bora, voltou em pé de novo, voltou, vai de novo, já entra, já entra, isso, bora, vai, Senta não, Carlinhos, senta não, bora, bora, tira ele daí, rola o cartão na ponta, muito espalhinho que tá tendo pra tu andar, vai lá pra perto de fora, hein, bora, a ponta na paredes, bora, ele vai pra cima, virando, isso, bora, vai, bora, isso, voltou, em pé, tá com queda, tu mata, tá errado, tá com queda, meu irmão, pra tu cair não, bora, 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 bora pra baixo, bora pra baixo, bora pra baixo, não aceita as quedas, bora, vai provantagem, não aceita, briga pra não cair, 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 o tempo aí, ae, pera, falta ainda, 40 segundos, vai, Minato, 40 ainda, bora, vai, falta 40, bora, cê tá ótimo, bora, vai, coi, não cai não, não caga não, cara, bora, 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 né, sai, ele entra cá, ele não bateu pra cá, bora do início, bora, menino, bora, joga na paredes, Alex, Bora, meu irmão, vai lá para o pantalhinho. Isso de novo, aí, vai. É segura, Alex, é segura. Vai, cima aí, garoto. Leva. Isso, bora. Boa, tá bom. Em pé. Vai, tá acabando, bora. 30 segundos, passei aqui no fundo. 30 segundos. 30? 30 segundos.